Fiz vasos para minha horta vertical com caixas de frutas, comprei algumas sementes e plantei as mudinhas. Mesmo não tendo dedo verde, me surpreendi porque praticamente todas que plantei floresceram e depois de quase um mês, este é o resultado. Primeiro, precisei desmontar todas elas porque precisaria deixar a caixa mais fechada e também eliminar as madeiras que estavam quebradas e pra isso utilizei uma pequena marreta. Depois, preguei as madeiras mais fortes para a base e com o restante fui fazendo a estrutura e fechamento. Uma dancinha da alegria na hora que a gente vê que tá dando certo e enquanto fui finalizando as caixas, o Olavo fez a estrutura em metalons para suportar os vasos. Ele parafusou chapas na parede que iriam suportar os metalons, cortou no tamanho necessário e pintou com tinta para metais usando rolinho de espuma. Soldou as estruturas principais, depois foi soldando os braços que suportariam os vasos, pintou o restante e colocamos as tampinhas para fechar os metalons. E este foi o resultado e olha como um simples jardim vertical pode mudar a cara de um ambiente. Me conta o que achou nos comentários e nos siga para acompanhar o andamento do nosso jardim.